Olha, quebra-pau no STF, tá? Uma confusão gigantesca e briga entre os ministros. O Luiz Fux, que é o presidente do STF, que é amigo de Sérgio Moura e de Doutor Andalain O, o Luiz Fux levou uma invertida nesse fim de semana que ele não esperava. Sabe o que aconteceu? O STF entra em férias agora, entrou em férias no dia 20. E aí no recesso, o presidente do STF é quem toma todas as decisões, porque ele é a única pessoa que fica de plantão no STF. E aí, pela primeira vez na história, quatro ministros do STF disseram não, nós não vamos tirar férias não. Sabe o que isso significa? Significa que o Luiz Fux não vai ser responsável por todas as decisões. Ele achou que ele ia enfiar um monte de coisa da Lava Jato, goela abaixo do Brasil inteiro, e ninguém ia poder fazer nada até o fim do recesso. Só que não. O Gilmar Mendes, o Lewandowski, que são da ala contra a Lava Jato, o Alexandre de Moraes, que também é dessa ala, e o Marco Aurélio de Melo, eles decidiram que não vão entrar de férias. Então, toda vez que sair alguma decisão, em vez de cair diretamente nas mãos do Luiz Fux, vai ter que ser sorteado entre os cinco. Então, a chance do Luiz Fux ferrar alguém, ou dele tomar alguma decisão que seria pró Lava Jato, agora é muito menor a chance dele. O ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, fez uma mudança monocraticamente, quer dizer, decisão dele, sem colocar para votar, ele fez uma mudança na lei da ficha limpa. Quando você pensa, caramba, ele mudou, ele diminuiu as penas da lei da ficha limpa. E aí, o Marco Aurélio de Melo foi ao ataque e falou que isso é obscurantismo. Gente, quando um ministro toma uma decisão monocrática, ou seja, ele toma a decisão sem colocar para votar, e outro ministro vai lá e critica essa decisão, isso é, olha, isso é uma briga pública que os ministros evitam, exceto em casos em que eles falaram, ah, quer saber, vamos lavar roupa suja aqui na frente de todo mundo, porque não tem mais diálogo com essa pessoa. E o Cássio Nunes acabou de entrar no STF e já tem esse problemão. É, eu vou explicar toda a briga que está aqui no STF e as consequências disso. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para Bolsonaro e para Lava Jato? É, um segundinho de graça, clicar em inscrever e seja membro, você pode clicar. Quem for, quem estiver morando no Brasil, a maioria das pessoas acho que estão, pode se tornar membro de graça e você ajuda as ações do canal sem você pagar nada. Se você clicar em seja membro, escolher o plano que custa 8 reais por mês e aparecer para você a opção seja membro gratuitamente, o YouTube paga 8 reais por canal e você não paga nada para o YouTube. Olha que coisa linda. Então, tenta agora clicar em seja membro e ver se para você está habilitada essa promoção. O YouTube habilitou essa promoção para mais ou menos metade das pessoas que moram no Brasil. Então, clica agora e vê. Agora vamos falar sobre a briga no STF. O vídeo aqui travou. A briga no STF. O que aconteceu foi o seguinte, ó. O Lissucos tomou várias decisões. Decisões, assim, do regimento interno do STF, que ele como presidente pode decidir só ele mesmo, que faziam com que a Lava Jato tivesse um pouquinho mais de poder. Uma delas que irritou muitos ministros foi o fato dele acabar com as duas turmas no STF. O STF hoje tem 11 ministros, sempre teve 11, mas... São 11 ministros. E hoje tem o presidente e tem duas turmas de cinco ministros cada. Os processos criminais são divididos entre essas duas turmas. E aí, depende do caso, é sorteado e vai para a primeira turma ou para a segunda turma. A Lava Jato, por exemplo, está na segunda turma do STF. E na segunda turma, a chance da Lava Jato ter vitórias é muito pequena. Para piorar, a chance dos processos da Lava Jato serem anulados, por conta dos crimes cometidos pelo Sérgio Moro, são muito, muito altas. Mas aí o Luiz Fux tentou tomar, faz um pouquinho mais de um mês, tentou tomar uma atitude para mudar isso. Qual era a atitude? Ele dissolveu essas duas turmas e aí os processos criminais seriam votados todos em plenário. Só que aí o pessoal da primeira e da segunda turma estava por aqui com o Fux, principalmente da segunda turma, o pessoal da segunda turma, e aí eles votaram entre si de que não, os processos da segunda turma vão continuar lá, pelo menos os processos que já estão lá. Os processos novos, ou seja, a Lava Jato não conta porque não é um processo novo, ou seja, o que vem daqui para frente, aí sim, pode ser votado em plenário, mas o que já está lá vai continuar lá, derrota do Fux. Aí, o que aconteceu? O Fux estava esperando o recesso para julgar uma série de liminares, habeas corpus, enfim, uma série de medidas que favoreceriam o Sérgio Moro, favoreceriam o Deltan Dallagnol, a República de Curitiba, a Lava Jato. E aí os ministros da STF perceberam isso. Entre essas medidas tem um habeas corpus, que é o habeas corpus da discórdia lá no STF, que é o seguinte, o Congresso Nacional aprovou o juiz de garantias, e aprovou isso no pacote anticrime, aquele pacote anticrime que o Moro tentou falar, é o pacote anticrime do Moro. O Congresso dissolveu aquele pacote anticrime, tirou todas as coisas fascistas que o Sérgio Moro queria enfiar, lembre-se, o Sérgio Moro é extrema direita, ele tenta colocar a máscara de centro, mas a máscara cai. Tirou o excludente de ilicitude, tirou um monte de coisa que fazia com que a polícia podia matar gente, enfim, o estado fascista que o Moro e o Bolsonaro queriam, foi dissolvido ali, e ainda enfiaram o juiz de garantias, que é uma coisa que existe, veja bem, existe no mundo inteiro. Eu estava vendo outro dia um vídeo em inglês, de um jurista em inglês, tentando explicar para os norte-americanos como é que é no Brasil que não existe juiz de garantias. E aí aparecia, sabe essas palestras que o cara está falando, de vez em quando aparecem as pessoas assim, prestando atenção na plateia, os rostos das pessoas assim, eu quero investigar o Lula, ele fala, ó, eu quero quebrar o sigilo fiscal e bancário do Lula. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um documento, uma petição, para o juiz, o juiz no caso era o Sérgio Moro, falando, ó, pelos motivos tais, isso, isso e isso, eu quero quebrar sigilo fiscal e bancário dessa pessoa. Posso? O juiz vai analisar os motivos, vai analisar o pedido e vai falar, pode ou não pode. Tem juiz que fala, não, não pode, para que você quer isso? Não é para fazer isso, ok? Aí, outra coisa, eu vou fazer busca e apreensão, ele tem que pedir para o juiz, o investigador, o juiz diz sim ou não. Isso acontece no Brasil, aí o mesmo juiz determina se pode quebrar sigilo, se não pode, ele julga o processo no final. Isso faz o quê? O número de condenações aumente, principalmente de pessoas que são inocentes, o caso do Lula, é o caso que eu estou dando de exemplo, que foi condenado sem provas. Em qualquer outro país do mundo, é o seguinte, o juiz que está na investigação, vamos supor, se fosse o Sérgio Moro, ele vai lá, ele fala, quebra o sigilo, não quebra e tudo mais. Mas na hora de julgar, esse juiz fica de lado, e quem julga é um outro juiz sorteado, de outra vara, juízes que não se conhecem. E por quê? Porque aí esse outro juiz pega o processo, ele vai ter lá as provas da defesa, as provas da acusação, e ele vai ser imparcial no processo. A chance dele ser imparcial é muito maior do que a chance do juiz, isso foi provado, isso foi provado na Europa, que o juiz que conduz o processo, ele tende a condenar, mesmo quando o réu é inocente. Então, isso é provado lá. Aí, o congresso aprovou o juiz de garantias, ok. Veio o Luiz Fux, e colocou uma liminar, ele deu uma liminar, suspendendo o juiz de garantias, e como ele é presidente do STF, é ele quem escolhe quando vai para a pauta isso, sabia disso? É. E aí, o que aconteceu? Tem um habeas corpus, que advogados, juristas renomados no Brasil, enviaram, faz dois dias, para o STF, que é o habeas corpus a discórdia, esse habeas corpus, pede uma série de medidas, soltura de algumas pessoas, anulação de processos de outras, baseado no juiz de garantias, porque nesse momento, o juiz de garantias já foi aprovado, e já está valendo, só que não está sendo usado, por conta de uma liminar do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal, passando por cima do congresso, para anular uma coisa que foi aprovada, e foi sancionada pelo presidente. Isso, inclusive, foi motivo de briga entre o Bolsonaro e o Moro, porque o Moro queria que o Bolsonaro vetasse. E aí o Moro, deu a palavra dele, para 40 senadores de um grupo chamado Muda Senado, dizendo, não, o Bolsonaro vai vetar. Chegou na hora, o Bolsonaro não vetou. Quer dizer, foi aprovado pelo congresso, e sancionado pelo presidente da república. Dois poderes aprovaram o juiz de garantias, e um ministro do STF suspende tudo, e aí cria esse limbo jurídico. Vários processos, hoje, estão sendo conduzidos ilegalmente. E aí, se abre as corpus, o Fux achou que ele que ia julgar. O habeas corpus, que é contra-liminar dele mesmo. Aí o que acontece, quatro ministros do STF falam, não, a gente não vai sair de férias, vamos ver quem vai julgar isso. O correto seria que fosse julgado pelo Gilmar Mendes, porque esse tipo de caso, o relator é o Gilmar Mendes. Mas o Fux vai tentar sortear, para ele ter uma chance pequena de cair com ele. Já tenho quase certeza disso. Mas os ministros, estão por aqui com o Luiz Fux, nem falam com ele mais. É isso que está acontecendo. O que é isso que está acontecendo?